Fala galera! Beleza? Bora pra mais um vídeo! Pessoal, vou falar sobre um vídeo que a gente não tinha feito no canal ainda mas que eu já tenho isso há algum tempo já e as pessoas vêm pedindo então a gente tem que atender sempre. Acho legal estar ajudando aí o pessoal É o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o cultivo de cataceto vocês já viram aí na chamada. Eu tenho um cataceto eu tinha um cataceto aqui, que eu comprei, veio no vasinho de plástico nesse vasinho aqui, ó, né? Não, minto! Neste vasinho aqui, só que eu não gosto diferente de muita gente, eu não gosto de cultivo de cataceto em vaso de plástico, fechado com substrato granuloso, né? Vamos dizer Então, eu vou passar pra vocês um pouco da minha experiência com o cataceto, o que deu certo aqui em casa que não sei se necessariamente vai dar certo na sua casa mas eu indico pra você tentar aqui foi o que eu achei, assim, de longe o melhor então espero que você goste mais uma vez desse vídeo eu muito obrigado aí por tudo sempre, tá galera? O canal continua crescendo e eu peço pra você acompanhar esse vídeo até o final Beleza? Beleza? Galera, dá um like aí no vídeo se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo o que você tá achando desse cultivo ontem eu lancei um vídeo sobre playlist o vídeo da playlist de planejamento na orquidofilia a galera tá adorando é uma playlist, acho que uma das melhores aí do canal pelo que a repercussão que o pessoal tem e fala sempre comigo então é isso aí bora pro vídeo é... eu vou só baixar essa câmera aqui vou dar... vai cortar aí a imagem pra mostrar a mesa pra facilitar pra vocês visualizarem aí tá bom? valeu galera, bora lá é... filmando só esse ambiente da mesa como sempre, eu já mostrei pra vocês alicate de bico tesoura pra cortar arame verde tesoura pra fazer cortes nas plantas alicate pra cortar arame de suspensório essas coisas, né? esse arame aqui eu uso sempre esse elicate pra cortar beleza como eu tava falando pra vocês eu tinha todos esses três dentro de um vaso só entenderam? e aí o que que eu fiz? eu peguei ó dividi em três por quê? catacetum é o seguinte galera uma outra dica que eu passo pra vocês ele vai soltando os bulbos e de acordo com os bulbos que vão saindo os de trás ele vai descartando então se você tem um dois bulbos aí beleza três bulbos tranquilo agora se você tem quatro cinco seis bulbos possivelmente os bulbos traseiros serão retirados né? ele vai descartar então vai murchar e você vai perder e aí o que que eu fiz aqui? é... esses aqui já estavam soltos tá? desse outro bulbo esse é o bulbo maior que eu tenho aqui então esse é o cultivo que eu utilizo aqui é... esses bulbos aqui é... eu vou colocar nesses vazinhos tá vendo pessoal? esses vazinhos menores vazinho de vanda que o pessoal chama e vou preencher todo ele com casca de peroba de rejeitos enfim casca de peroba pronto pra pra gente refazer a ideia aqui é mostrar bem de perto pra vocês ó cataceto um bulbo ele vai desenvolver ele não perde tá? não tem erro e isso aqui eu posso até eu sei de histórias né? e aí vamos lá de gente que guarda isso aqui até em gaveta pessoal e depois de alguns meses tira e planta e consegue eu particularmente nunca fiz mas se é história a gente tem que passar pros outros aí ó aqui ele tá soltando um novo bulbo tá vendo pessoal? bem aqui ó então logo logo essa brotação vai sair é... mais um bulbo aqui além desse que já tá crescendo né? é... esse daqui era o bulbo maior e olha o resultado ó ele tá com duas frentes saindo aqui essas duas frentes tá vendo pessoal? logo logo a gente vai ter mais dois bulbos aqui então vamos pra três Léo por que que você não coloca o seu cataceto num esfagno né? igual muita gente faz no vaso plástico fechado com esfagno essa galera tá tendo um excelente resultado tá pessoal? mas eu aqui em casa não tive nenhum sucesso com isso os catacetos não andavam iam pra trás é... perdi cataceto tá? então o que eu indico pra vocês é esse cultivo aqui em madeira é... nesse caso como são plantinhas menores eu tô fazendo dessa forma várias madeiras picadas e a mesma técnica que eu já usei já mostrei no vídeo da casca guia aqui no caso é um toco de raiz de café super durável então eu coloquei eu coloquei ele amarrei ele só nesse toco e preenchi o restante aqui com é... um pouco de casca de peroba mas a casca guia no caso o toco guia aqui meu foi é... esse toco de café então se você tem toquinho igual esse aqui que eu vou pegar só um segundinho pessoal igual esses daqui só que maiores em proporção maior de 10, 15 centímetros se você pegar esse toquinho amarrar aqui assim ó dessa forma pessoal ó se você fizer isso daqui vai muito bem aqui em casa eu tive muito sucesso os catacetos que eu já vi na natureza todos eles estavam assim pessoal em madeira então foi a partir daí que eu falei ó eu vou tentar cultivar ignorando porque eu via na internet eu vou tentar cultivar dessa forma em casca de madeira tá bom então eu vou retirar esse daqui que eu já mostrei que é como vai ficar vou pegar esse daqui só pra vocês observarem o seguinte ó eu tenho um bulbo venho na base do bulbo e olha onde pode ter alguma gema ó aqui eu sei que tem e é basicamente ali o que eu vou fazer eu vou acomodar ele dessa forma aqui ó assim vai facilitar pra ele crescer venho aqui encaixo a caça eu quero que ele fique mais ou menos aqui tá vendo ó nessa posição aqui nessa altura então eu já sei onde eu tenho que amarrar é aqui ah Léo você vai amarrar sem nenhum esfagno posso amarrar sem nenhum esfagno posso colocar um pouquinho de esfagno aqui tá amarro sempre gosto de amarrar o bulbo primeiro tá gosto de dar uma amarradinha no bulbo desse jeito ó bem simples tá vendo pessoal sem nenhum mistério ó só vim amarrei aqui só pra travar esse bulbo pro bulbo não ficar balançando pra um lado pro outro travei eu uso sempre essa tesoura ó cortei o excesso cortei o excesso agora eu vou pegar um pouquinho de esfagno que eu tenho aqui ao meu alcance tá vendo ó esse esfagno vou pegar e vou colocar um pouquinho aqui só isso apenas isso e ainda assim é muito vou tirar eu não gosto esfagno é muito fácil de dar podridão vocês sabem que aqui em casa eu tenho um cultivo aberto ou seja não tem lona plástica por cima do meu orquidário isso é super fácil de dar podridão tá bom gosto de colocar assim por cima adoro que as raízes encostem na na madeira elas vão super bem mas se você não tiver tiver dúvida quanto a isso pode colocar o esfagno por baixo a raiz por cima sem problema algum tá bom galera eu sempre tento aproveitar esses arames que as vezes a gente faz um tutor e sobra vamos ver se esse aqui vai dar o tamanho não vai dar não aí eu venho aqui no meu suporte e ranco ó ranquei venho aqui amarro mais uma vez só pra travar as raízes bem simples tá pronto esse daqui eu já fiz o plantio tá vendo pessoal não tem mistério é bem simples o plantio coloquei aqui Léo você pode preencher com substrato aqui igual o seu uso de valquiriana carvão carvão vegetal macadâmia casca de pinos pode se você quiser você pode fazer esse teste cultivo não tem problema algum vai dar super certo também eu Léo particularmente prefiro pegar um pouco de casca de peroba e jogar tá bom então esse daqui tá certo eu só vou vir e vou preencher igual eu tinha feito naquele que eu mostrei pra vocês beleza vou fazer o mesmo nisso daqui tá que é com essa outra madeirinha e já volto aí pra mostrar pra vocês vou dar um pause aqui no vídeo pra facilitar pra gente pessoal agora eu já fiz os plantios né cada um no seu vazinho vai ficar assim todos com pendurador porque outra coisa que eu tive sucesso aqui em casa cultivo de cataceto tem que ser pendurado tá bom pessoal não pode ser ele em bancada eles vão muito melhor pendurados tá bem pessoal espero que vocês tenham gostado e eu vou virar vou mudar a posição da câmera pra tentar continuar o vídeo aqui com vocês valeu beleza é isso aí né é mostrei o cultivo aqui os vazinhos ó segurar eles aqui pra mostrar pra vocês esses aqui são os dois pequenininhos já tinha mostrado ali o cultivo enchi só de casca de peroba e tá aí prontinho tá vendo amarrei os bobinhos estão aqui e esse maior né que tá vindo com essas duas brotações então a gente fez esses cultivo vou mostrar pra vocês isso no futuro se Deus quiser com floração já é ano que vem muito provavelmente né tá aí é de um vazinho eu fiz três e mostro pra vocês galera então recapitulando cultivo de cataceto aqui como eu cultivo e plantio de cataceto vocês viram o plantio e o cultivo mais uma vez é cultivo em tocos tá bom é pendurados não gostam de ficar em bancadas cultivo em tocos bem te vi estão participando do vídeo é não gosto de ficar pendurado em bancada e adoro madeira tá madeira então se você tiver tronco de sanção amarra ali coloca um pouco de esfagra e deixa vai dar super certo enraizam muito vai muito bem tá bom bem pessoal foi isso o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado uma espécie nova né que a galera gosta muito tô aqui também pra mostrar pra vocês tchau pessoal fica com Deus Deus abençoe sempre você e sua família tchau tchau valeu fui tchau 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 tchau